Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nosso telefone é o mesmo, DDD do Maranhão 99, e o telefone 991520454. Nosso e-mail, Henrique LHAS, que são os iniciais do meu nome, arroba hotmail.com Este telefone também é meu WhatsApp. Se você deseja entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp, onde eu passo sempre o que eu vou fazer durante a semana pela lição, aí você entra em contato conosco, lá por esse telefone, e eu incluo você lá em um dos nossos grupos. Todos os slides que nós usamos aqui, as figuras ilustrativas, disponibilizamos lá no nosso blog. Então, é gratuito, você pega lá. E também os estudos escritos, bastante material, comentário bem extenso de cada livro. Então, você pega lá também o nosso blog. Os slides também nós disponibilizamos no Slide Sheet, que é para você salvar como PowerPoint. Quem está no grupo, eu geralmente passo já PowerPoint direto. Pedimos aí que você dê um like, se inscreva aí no nosso canal, tudo que nós lançamos vamos colocar para você. Isso vai ajudar outras pessoas a assistirem também. Por favor, então, dê um like, se inscreva no canal. Se você deseja nos ajudar, eu já estou há quase seis anos desempregado. Aí estão as contas, aqui tem a conta da Caixa Econômica, aqui tem a conta do Bradesco, e aqui o Banco Brasil. O Banco Brasil, o nome da minha esposa, é Edna Maria Proustica. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista da CPAD deste trimestre, é o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Dias Missão do Distrito Federal. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Lucas Atros, o modelo pentecostal para hoje. Então, hoje estaremos estudando sobre os escritos de Lucas. Lucas não era apóstolo, Lucas também não era judeu. Lucas era médico e escreveu aí os dois livros, tanto o Evangelho de Lucas, falando da humanidade de Cristo, quanto escreveu também Atos dos Apóstolos, falando então do nascimento da Igreja, no início da Igreja. Pelo que parece, Lucas escreveu para dar ciência, ou seja, para informar ao seu amigo Teófilo, que possivelmente era uma pessoa de destaque na sociedade, alguém com, talvez até um político, mas que necessitava saber detalhes, queria saber detalhes sobre a vida de Jesus na Terra e também o início da Igreja, como se deu esse início da Igreja. Então, Lucas escreve o que Jesus começou a ensinar e a fazer no Evangelho. E depois, Lucas escreve o que Jesus continuou a fazer, agora, através dos apóstolos. Então, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, é uma continuação. O Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo continua vivo, continua pregando, ensinando e curando a todos, do mesmo jeito que ele fazia antes. O livro de Atos dos Apóstolos, a verdade, ele nunca acabou. Acabou o que está escrito, que foi confirmado no cano, e nós recebemos e não podemos aumentar nem diminuir nada. É Bíblia, a palavra de Deus. Agora, espiritualmente, o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito, continua acontecendo. Jesus continua pregando, ensinando, curando a todos. Através de quem? Da Igreja. Um outro nome que poderia se dar para este livro. Atos do Espírito Santo, através da Igreja. Vamos ler em texto do álbum. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo desconcedia que falasse. Atos 2, 4. Então, aqui narra a descida do Espírito Santo sobre a Igreja, como estava profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2. Então, aqui é um derramamento do Espírito Santo para dar poder à Igreja que estava sendo iniciada. Então, poder para pregar o Evangelho. Então, aqui vai ser um revestimento de poder. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, quando Jesus assoprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Agora, eles foram revestidos pelo Espírito Santo, agora, para dar-lhes poder para evangelizar, para ganhar almas, para pregar o Evangelho. Então, eles iam agora fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Olha, pregavam, ensinavam e curavam a todos. E é isso que eles vão fazer. Eles vão seguir exatamente o exemplo de Jesus. Então, vão imitar a Jesus. Esta é a função da Igreja. Imitar Jesus. Então, pregando, ensinando, curando a todos. Agora, para confirmar exteriormente o batismo com o Espírito Santo, então, todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas. E aqui, então, estavam reunidos cerca de 120 cristãos, recém-convertidos. Então, eles agora recebem o poder de Deus que vem sobre eles. o batismo com o Espírito Santo. Seria como se Jesus lá no céu agora só passe sobre eles. Recebo agora o poder. Recebo agora o Espírito Santo que vai morar dentro de vocês e vai agir através de vocês. Então, ele vai ensinar a vocês todas as coisas que eu falei. Ele vai agora dar sabedoria a vocês, inteligência a vocês, vai fazer vocês lembrarem da palavra. vai dar palavras para vocês falarem também. Vai orientar, vai dirigir, vai conduzir vocês. Então, ele agora vai apresentar aos outros o Jesus Cristo vivo. Veja bem, o papel do Espírito Santo em nós é nos impulsionar a falar de Jesus para os outros, a transmitirmos Jesus aos outros, a compartilharmos Jesus com os outros. Então, ele vai nos capacitar para isso. E também, esse falar em línguas, Paulo diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Judas diz, edificando os novos da Santíssima Fé, orando no Espírito Santo, que é exatamente orar em línguas. Então, veja só, a função das línguas não é só confirmar o batismo, mas também para edificação do crente. E ainda tem o falar em línguas com a interpretação, que aí Deus fala conosco, que equivale a uma profecia. Então, serve tanto para individualmente na edificação do crente, quanto para transmissão com a mensagem de Deus à igreja ou a alguma pessoa. E nós vamos ver que sempre quando alguém está cheio do Espírito Santo, então, normalmente ele fala em línguas a vida toda. Então, tem a língua do batismo com o Espírito. Nós falamos nessa língua a vida inteira. Então, serve para nós orarmos, sermos edificados e serve também para falarmos e pedimos a Deus a interpretação dessa língua para transmitirmos uma profecia, uma mensagem de Deus às pessoas. Ou nós podemos falar e alguém interpretar. Também pode acontecer de você falar em línguas, não entende, mas alguma pessoa está ouvindo e entende o que você está falando. E também serve para quando você for falar com pessoas estrangeiras, como aconteceu em Atos capítulo 2, você começa a falar em línguas, você não está entendendo, mas a pessoa que está ouvindo entende completamente, perfeitamente na língua do seu país, na língua de sua origem. Então, temos aí língua para a educação própria, temos línguas para falar para o estrangeiro, temos língua para trazer uma mensagem direta para a professora, temos aí línguas para ser interpretada, aí quatro tipos de línguas diferentes, pelo menos, que nós podemos falar. A língua do batismo, ninguém entende, é uma linguagem de oração, linguagem própria para falar com Deus. Paulo diz bem claro que você está falando diretamente com Deus, essa é a língua do batismo. Agora, o dom de variedade de línguas, então, capacita o crédito a ter outros tipos de línguas, para falar com o estrangeiro, língua para ser interpretada, e aí a língua para trazer uma mensagem a alguém diretamente. Então, são línguas faladas através do Espírito Santo. Quando nós falamos nessa língua que recebemos o batismo com o Espírito Santo, chama-se Glossolália. Então, é uma língua especial dada pelo Espírito Santo para a nossa edificação própria, para falarmos diretamente com Deus. Ninguém entende, só Deus entende. Tem a Xenolália, quando nós falamos na língua de um estrangeiro, por exemplo. E tem a língua que nós podemos falar, que é inspirada por Deus que vai trazer edificação, consolação, exaltação, que vem através da profecia, falar em línguas e outro interpretar ou nós mesmos interpretarmos. Vamos à verdade prática que diz, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então, a atividade do Espírito Santo, essa atividade de nos impulsionar, de nos dar poder, de nos inspirar, de nos fazer lembrar a palavra de Deus, tudo isso, essas atividades que o Espírito Santo vai conceder também ao crente com os dons do Espírito Santo para profetizar, para trazer uma palavra no futuro, para trazer uma revelação do passado, do presente, para trazer discernimento de Espíritos, poder para expulsar demônios, um dom para ressuscitar mortos, dom da fé, dom de milagres, um surdo ouvir, um cego, um vez, e de nascença, malejar, mandar, milagres, aí vem que nos dons de curar todo tipo de doença, de enfermidade, então, tudo isso é concedido pelo Espírito Santo, aí a profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, então, todos esses dons, essas capacitações, fazem parte, vamos dizer assim, de um pacote que nós recebemos através do Espírito Santo, tudo isso para a pregação do Evangelho, para a conversão das pessoas, então, nós temos que fazer como Jesus fazia, pregar, ensinar, curar todos, assim, os apóstolos fizeram, Estevão fazia isso, Pedro fazia isso, Felipe fazia isso, Paulo fazia isso, então, nós temos exemplos na Bíblia, em atos dos apóstolos, lá, vai mostrar para nós, claramente, que os apóstolos, os primeiros discípulos, todos eles imitavam a Jesus nisso, ensinar, pregar, curar todos, vamos a leitura do Bíblia em Clássica, que está em Lucas 1, 21, 22, atos 2, de 1 a 4, Lucas 1, 21, e o povo estava esperando as acarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão do templo, e falava por acenos, e ficou mudo, atos 2, 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio no céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como aquele fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o Evangelho de Lucas vai mostrar a ação do Espírito Santo, sempre, aí vai mostrar o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, né, João Batista cheia do Espírito Santo desde o ventre, aí, Jesus, sendo concebido pelo Espírito Santo, nós vamos ver aí, falando sobre a infância de Jesus, os 12 anos já ensinando no tempo, e nós vamos ver o início do ministério do Espírito Santo através de Jesus, que através do dia que ele foi batizado nas águas, aí recebe o Espírito Santo que desce sobre ele, João vê, né, como se fosse uma forma corpórea, como o pomba, desce sobre Jesus, e, a partir daí, Jesus começa, então, a realizar sinais, produtivos, maravilhas, né, os milagres começam a acontecer, porque agora o Espírito Santo está ali e capacitando Jesus para isso, vamos ver que o Espírito Santo começa logo conduzindo Jesus ao deserto, onde ele vai passar 40 dias jejuando, orando, também vai ser tentado, vai vencer Satanás, né, ele está em jejum, em oração e conhece a Palavra de Deus, três coisas necessárias para sempre nós vencermos a Satanás, e aí, então, o Ministério de Jesus se desenvolve, acontecendo o primeiro milagre ali, um casamento, uma festa de casamento em Cana da Galileia, e daí para frente Jesus começa a operar, então, tantos sinais, produtivos, maravilhas, milagres, sempre ensinando, pregando e curando a todos. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que já os discípulos já tinham sido orientados, tanto João Batista falou sobre o batismo com o Espírito Santo, quanto Jesus falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, eles estavam esperando, estavam reunidos, orando, na hora que estavam assentados, e estavam naquela expectativa, o que será isso? Vamos receber o batismo com o Espírito Santo? Vamos receber o poder? Como será isso? e, de repente, então, ouviram um som como de um vento peremente impetuoso e viram, começaram a ver línguas repartidas como de fogo descendo sobre a cabeça de cada um. E ali eles começaram, então, a falar em línguas e a profetizar cheios do Espírito Santo. Então, assim foi a inauguração da igreja, propriamente dita, que começou, a partir daí, a pregar o Evangelho. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, já houve a primeira pregação do Evangelho através de Pedro e quase 3 mil pessoas se converteram. Daí nos dias, através de um milagre, na porta famosa, mais 5 mil pessoas. Então, olha só, é do jeito que Jesus ensinou. Ensinar, pregar, curar todos. Manifestações do Espírito Santo. E assim é que acontece, então, a salvação de muitas e muitas e muitas pessoas. Vamos, então, a introdução da edição, que diz assim, Lucas, Atos, são dois volumes de autoria do Médico Amado, Colossenses 4,14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à Igreja, Atos 2,33. Desde Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. Então, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Todos os dois livros escritos por Lucas, registrando, então, o que Jesus começou a fazer e o que Jesus continuou a fazer. Agora, através dos apóstolos. Tanto no Evangelho de Lucas, quanto em Atos dos Apóstolos, existe tanto a parte histórica, como também a parte teológica, como também existe a parte biográfica. Lucas escreve a partir, então, da sua investigação, procurando as pessoas que tinham ouvido e visto tudo o que ele registrou. E também ele escreve a respeito daquilo que ele presenciou acompanhando o Apóstolo Paulo em sua vida missionária. E ele presta bem atenção sobre o que o Espírito Santo fazia através de Jesus e vê que o Espírito Santo continua fazendo as mesmas coisas através dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Então, os escritos de Lucas são aí para nós um manual a ser imitado, seguido. É uma orientação para a Igreja de como viver imitando a Jesus Cristo. Nesta lição, então, vamos ter os seguintes tópicos e subtópicos. No primeiro tópico, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no Ministério de Cristo. Subtópico 1, o Espírito Santo no Evangelho. Subtópico 2, o Espírito Santo e o Batismo de Cristo. Subtópico 3, o Espírito Santo e a Tentação de Cristo. Subtópico 4, o Espírito Santo e a Missão de Cristo. No tópico 2, nós temos aí Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no Ministério da Igreja. Subtópico 1, o Espírito Santo em Atos. Subtópico 2, a Promessa Cumprida no Pentecostes. Subtópico 3, a Expansão da Igreja Primitiva. No tópico 3, nós temos um modelo pentecostal para a Igreja de Nossos Dias. Subtópico 1, o Revestimento de Poder do Alto. Subtópico 2, as Línguas como Evidência Inicial. Subtópico 3, a Plenitude do Espírito Santo. Então, essa é a primeira parte dos vídeos. Nós fazemos sempre três partes. Então, depois juntamos tudo uma parte só e fica o total em torno de uma hora.